Tô! Máximo respeito, hein? Preciso te ver, saber se você vai Galhar daquele jeito, de quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter, umzinha pra nós dois Nada de bem com o coração Deixa rolar essa baixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém, então vem Vai amar você, eu tô louco pra você E não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho e sem você Nada fica pra depois Quero, 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 quero Quero um dia pra nós dois Faz amar você, tô louco pra dizer E não vou mais te deixar Marcelo Ponte Vai dizer Sozinho e sem você Nada fica pra depois Quero um dia Te quero Te quero Pode o mundo se acabar Te espero Não me canso de esperar Não quero Ver meu prato se afogar Sincero Não quero Não quero Quem era Se não lhe do alvorecer A primavera Em meu peito florescer Quem era Não quero Se não lhe do alvorecer Mil canções Mil canções Mil razões pra sonhar É esse amor Uma falta de certeza E claro Que beleza Pilate emoção O amor pro coração Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite meu perdão Cheguei à conclusão Que te quero Ai, quando eu te quero Vida de emoção O amor pro coração Me faz enlouquecer Preciso Preciso de você Aceite meu perdão Cheguei à conclusão Sensação Não me lembro Quanto tempo faz Não esqueço Que te amei demais Foi embora E levou minha paz Me levando Essa dor O que era lindo Se perdeu Só eu sei Quanto me doeu De nós dois Quem mais sofreu Fui eu E você Me ignorou O amor Quero tanto querer Um mundo de ilusão Nosso amor Vem chegar na luz Pra me escudar Nosso amor A felicidade Da nossa paixão Nossa recolação Nosso amor Eu quero ouvir você Foi tanto querer Olha só você Beleza Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Amor que eu tive Sonho que sonho Sonho que sonhei 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 Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Não dá demais Que pena Bora Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Tira a onda agora aí, Bagão Bora Essa aqui foi a primeira música que eu gravei Tocou nas rádios de todo o Brasil O grupo que eu fiz fácil Eu e vovó, né Meu primeiro grupo azul e mão Primeiro grupo a gravar, na verdade, né Produção do Líquo de Lima Mandar um beijo pro Tiago Meu compadre delegado Que tá ligado no bagulho aí Só vindo referência Vamos cantar Me diz o que fazer pra gente se acertar Meu dia virou madrugada Na cama um vazio Meu corpo sente frio Junabelo Coloca a mão aqui bem no meu coração E diz que não E diz que não sente mais nada Se eu te impressionar Não fica aí me olhando Me diz o que fazer pra gente se acertar Meu dia virou madrugada Meu dia virou madrugada Tá pra ver Conheça o brilho Não deixa olhar Dá pra ver Que eu marido é de você Pera que não quer se dar Tá pra ver Que tá cansada de sofrer Conheça o brilho Deixa olhar Meu amor do Davi Pera que não quer se dar Que tá cansada de sofrer Conheça o brilho Deixa olhar Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Como você me disse aí Te chamei, você não leu Era a coisa mais bonita O meu corpo te precisa André Renato Pode falecer, bobagem Um impulso infantil Esse amor não é miragem Mas você me seduziu Te roubo É o contrário Que pra se render Eu te dou O seu entrado Mas quero Você Você na foto toda lua No banho de lua Meu canal postal Meu conto É sinal É sinal, é sinal, é sinal Dezende flor de lua Dezende na lua Boca sensual Meu sonho Real É sinal, é sinal, é sinal, é sinal Meu sonho. Melete, eu vou cantar essa música aqui pro grande amigo nosso aí. A gente gravou essa música até no samba dele, samba da feira. Se recuperou, ficou quase um mês internado. Meu compadre Daniel, minha amiga Deise, Eduardo, Daniel, 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 Eduardo. Alô, Deise e família, beijo a todos aí, Xingu, toda a galera, Felipe Tica. Muito obrigado, samba da feira, vambora. E foi o fim pra nós juntos. Alô, Magrão. Alô, Mamão. Foi bom enquanto, foi bom enquanto. Alô, Gustavo. Esse romance, esse amor, será que acabou? Mas vou viver, se não há paixão. E dessa vez, vou acertar. Vem meu coração, e nunca mais vou errar. Como errei com você. E nunca mais vou errar. Como errei com você. Como errei com você. E nunca mais vou errar. Como errei com você. Como errei com você. E nunca mais vou te amar. Eu devo te aprender.